A Bíblia é um dos livros mais mal interpretados da história. Baseadas em compreensões erradas a respeito dela, pessoas já fizeram guerras, inquisições, genocídios e atos que nem posso falar aqui. Mas por que todas essas coisas ruins aconteceram se esse livro foi inspirado por Deus? A resposta é simples, má interpretação. Seja por más intenções ou por boas intenções. Infelizmente, muitas pessoas leem textos bíblicos e chegam a conclusões completamente equivocadas do que os autores bíblicos pretendiam dizer. Se você não quer seguir por esse caminho, fica nesse vídeo que eu vou dar 6 dicas simples para interpretar a Bíblia corretamente. A primeira dica é, busque conhecer a cultura dos povos bíblicos. Conhecer a cultura do período bíblico é essencial para compreendermos melhor a Bíblia. Porque a cultura influenciava a forma como os personagens bíblicos pensavam e agiam. Por exemplo, vários personagens, apesar dos conselhos contrários de Deus, tiveram mais de uma esposa no Antigo Testamento. E isso era devido à cultura em que eles estavam inseridos. Outros, apesar dos ensinos de Deus, tiveram práticas cultuais antibíblicas. Jephter, por exemplo, ofereceu a filha em sacrifício a Deus porque conhecia mais a respeito das práticas de cultos aos deuses pagãos do que a Deus. Se você deseja melhorar seu conhecimento nessa área, é importante assistir vídeos de canais que falam a respeito de arqueologia bíblica. Ou adquirir livros que se aprofundam mais nesse tema. Falando em conhecimento, se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aqui no canal porque a gente vai trazer muitos outros vídeos falando sobre esse tipo de assunto. E aproveita para deixar o seu like para mostrar que gostou desse conteúdo. A segunda dica é aprenda gramática. Um dos pontos fortes da Reforma Protestante foi a tentativa de entender a Bíblia a partir da intenção do autor humano. Isso havia sido perdido devido ao método alegórico utilizado pela Igreja Católica durante séculos que buscava um sentido oculto dentro do texto. Um sentido que não era o literal, mas estava além dele. Observe que esse método fazia com que o intérprete pudesse encontrar o que bem entendesse dentro da Bíblia. Para resolver esse problema, os reformadores passaram a valorizar o estudo bíblico nas línguas originais observando o verdadeiro sentido gramatical do texto. O mesmo princípio que guiou os reformadores deve nos guiar hoje. Mas infelizmente, nem todos têm tempo, disposição para aprender o hebraico bíblico ou o grego coenê que foram os idiomas originais da Bíblia, assim como os reformadores. Porém, você pode buscar estudar mais a gramática portuguesa e observar com bastante atenção a construção do texto bíblico. Muitos erros de interpretação e dificuldades para entender a Bíblia são causados devido à falta desse conhecimento. A terceira dica é leia a Bíblia em mais de uma versão. Quando você tiver dificuldade em entender um texto bíblico, leia-o em outra versão da Bíblia. Pode ser interessante ler uma tradução mais dinâmica, ou seja, mais próxima da linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia, bem como uma tradução mais próxima da literal. Cada um tem seus prós e contras. Na linguagem mais dinâmica, a leitura é mais fácil. Porém, o intérprete fica a mecer da interpretação do tradutor. Nas traduções mais próximas do literal, a leitura é mais difícil, mas o intérprete é bem menos influenciado pela perspectiva do tradutor. Por isso, uma boa saída é ter várias versões da Bíblia e ler o mesmo texto, em quantas forem necessárias. A quarta dica é interprete a Bíblia com a Bíblia. Como dizia Lutero, se as escrituras são obscuras em um lugar, são claras em outros. Essa regra é básica desde a época da Reforma. A escritura deve interpretar a própria escritura. Quando você encontrar uma palavra difícil, ou um versículo difícil, utilize o seguinte método. Leia o parágrafo, o capítulo, em que ele está inserido. Se há dificuldade de persistir, tente observar o livro como um todo. Aí você deve buscar a mesma palavra ou o tema do mesmo versículo em todo o livro. E se o problema continuar, busque observar a Bíblia inteira. Veja o que o resto da Bíblia fala sobre esse mesmo tema. Assim, a solução pode vir de forma muito mais fácil e rápida. A quinta dica é tenha em mente que a Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia é um livro que, por ter sido inspirado pelo próprio Deus, tem mistérios, que nem os maiores teólogos foram capazes de solucionar de maneira convicta. Definitivamente, um livro que, por ser sobrenatural, faz com que nossas mentes limitadas se vejam incapazes de assimilar muitas de suas verdades. A doutrina da trindade é um excelente exemplo disso. Por isso, o intérprete precisa do auxílio do Espírito Santo para não perder a visão das realidades espirituais. Além disso, precisamos entender que, como os seres limitados que somos, nós nunca chegaremos a obter as respostas a todas as nossas dúvidas. A sexta dica é use o bom senso. O bom senso é uma arma fundamental que é utilizada de forma inconsciente por todos que leem a Bíblia. Ninguém acredita, quando lê Paulo pedindo que Timóteo levasse sua capa, que nós deveríamos fazer a mesma coisa hoje. É evidente para qualquer um que aquele pedido feito por Paulo se referia apenas a Timóteo, e naquele momento específico. De modo geral, o bom senso guia os intérpretes e os protege de enganos até certo ponto na interpretação do texto bíblico. Poderíamos denominar o bom senso como a capacidade hermenêutica mais importante de todas. O seu único defeito é que ele não pode ser ensinado. O bom senso é uma bagagem que cada pessoa vai adquirindo ao longo da vida. É uma forma de pensar que na maior parte do tempo é realizada de maneira inconsciente. E que muitas vezes, mesmo o leitor não sabendo bem o porquê, faz ele capaz de entender o texto bíblico corretamente. É importante deixarmos aqui claro que nós não estamos chamando a iluminação do Espírito Santo de bom senso. Até porque os ímpios também têm um bom senso, mas eles não conseguem compreender a Bíblia da mesma forma como nós, cristãos, conseguimos entender. Mas o bom senso é uma capacidade que você não pode desprezar durante a leitura do texto bíblico. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Até a próxima! E até a próxima!